Hoje vamos falar os 10 sinais que mostram que seu corpo tem altos níveis de testosterona. Olá, bem-vindo ao DesvendaMente! Antes de continuarmos, convido-os a deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. A palavra testosterona é composta de três palavras principais, que são testículo, esterol e hormônio e este hormônio que é produzido principalmente nos testículos é muito importante para nós, porque entre muitas outras coisas regula nossa força física, nossa massa muscular, nosso desejo sexual, a distribuição de gordura em nosso corpo, a produção de esperma e células vermelhas do sangue, assim como a produção de nossos pelos faciais e corporais. Em resumo, é um hormônio que nos faz parecer muito mais masculinos, mais máscuros, portanto, se você já esteve curioso sobre quanta testosterona seu corpo produz, bem, deixe-me dizer-lhe, hoje você vai descobrir, porque eu fiz uma lista para você com 10 sinais bastante claros de que seu corpo tem altos níveis de testosterona, então ok, se você está pronto, vamos começar. Bom número 1. O primeiro sinal de que você pode dizer se seu corpo tem altos níveis de testosterona é se seu dedo anelar é mais longo que seu dedo indicador, e isso é algo que a ciência descobriu recentemente, que há uma relação entre o dedo anelar e o dedo indicador com a quantidade de testosterona que cada um de nós recebeu no útero de nossas mães durante a gestação. Portanto, se você quiser fazer este teste, a melhor coisa a fazer é colocar sua mão sobre uma superfície plana, como uma mesa, e você vai tentar ficar com sua mão o mais reta possível. Depois disso, basta juntar os dedos e verificar qual desses dois dedos é o mais longo. Os cientistas dizem que se seu dedo anelar for mais longo, é provável que você tenha sido exposto a altas doses de testosterona. Entretanto, se for o oposto, se seu dedo indicador for mais longo que seu dedo anelar, é mais provável que você tenha sido exposto a altas doses de testosterona. Eles eram mais baixos, mas não se preocupe porque essa não é a única maneira de saber, porque a segunda maneira de saber se seu corpo produz muita testosterona é, se você tem uma mandíbula forte e definida. E isso acontece porque a testosterona está relacionada à densidade óssea e ao crescimento. Isso pode ser visto claramente no osso da mandíbula, onde a testosterona amplia a linha da mandíbula e cria aquelas bordas definidas afiadas. Agora, quando os cientistas realizam diferentes testes para descobrir a que características faciais eles são mais atraídos. As mulheres, se são características mais inclinadas a rostos femininos ou rostos masculinos, muitas das imagens passam por um processo de retoque onde elas tornam as mandíbulas dos modelos muito mais largas e angulares. E isto é simplesmente para fazer seus rostos parecerem ainda mais masculinos. Portanto, se você tem uma linha de mandíbula larga e definida, bem, você tem uma boa chance de ter altos níveis de testosterona. Número 3, o próximo sinal, parece muito estranho, mas ao mesmo tempo faz muito sentido. E, de acordo com diferentes estudos, talvez você possa dizer que o fez. Níveis elevados de testosterona se você quiser, por exemplo, comprar um Lamborghini e esta estranha ideia surgiu de um estudo que foi feito há algum tempo, onde foi demonstrado que 93% dos proprietários destes carros esportivos de luxo eram homens. E depois desse resultado surpreendente, muitos outros estudos foram feitos onde descobriram que altos níveis de testosterona estavam sempre ligados a uma maior preferência por itens de luxo e símbolos de status, e em um dos estudos eles colocaram mais de 240 homens entre 18 e 55 anos de idade, e apenas a metade dos participantes recebeu um suplemento de testosterona. Depois disso, foi pedido a todos os participantes que indicassem suas preferências por diferentes marcas. Nós também fazemos isso, mas nossas armas não são garras e punhos, elas são as coisas que usamos em nosso estilo de vida. Portanto, mesmo que você ainda seja muito jovem e no momento, você está vivendo em casa com seus pais, se você está sonhando e se esforçando para no futuro viver uma vida de luxo, comprar diferentes carros esportivos e itens de design, bem, isso é um sinal claro que você tem altos níveis de testosterona. Número 4, a outra maneira de dizer que você foi abençoado pelos deuses com altos níveis de testosterona é se você for um homem que sempre se sente muito confiante, que tem muita autoconfiança. E isso porque, de acordo com pesquisas feitas pela Universidade de Harvard, Universidade do Oregon e Universidade do Texas, todos os grandes líderes não apenas compartilham formas muito semelhantes de pensar, mas seus níveis hormonais também são bastante semelhantes. E, mais especificamente, todos os principais líderes mundiais foram considerados como tendo altos níveis de testosterona, e os pesquisadores dizem que altos níveis de testosterona tanto em homens quanto em mulheres levam a uma maior sensação de autoconfiança e, inversamente, baixos níveis de testosterona levam a maior ansiedade e menos capacidade de lidar com o estresse. O que significa que se você é um homem relaxado, você não fica muito estressado e está bastante confiante. Bem, você pode estar ainda mais relaxado porque isso significa que seu corpo também tem muito bons níveis de testosterona. Número 5. O sinal seguinte, que é um sinal bastante claro de ter altos níveis de testosterona em seu corpo é, se você tiver uma voz profunda e um pomo de Adal muito pronunciada, quando um homem tem altos níveis de testosterona durante as fases de crescimento durante a puberdade, todos os músculos que são necessários para produzir som como a laringe, a cartilagem e o pomo de Adão, crescem significativamente em tamanho e força. Isso significa que um dos sintomas mais claros da alta testosterona é precisamente ter uma voz profunda. Junto com um pomo de Adão saliente essa é também a razão pela qual as mulheres não têm um pomo de Adal, porque não têm andrógenos suficientes para ter uma ou pelo menos para ter uma que seja saliente. Portanto, se seu pomo de Adão é muito proeminente e você tem uma voz grossa e profunda, bem, você já sabe disso. Seus níveis de testosterona estão até o teto. Número 6. A próxima maneira de saber se seus níveis de testosterona estão até o teto é se você tem ombros largos e cintura estreita. Isto é, se seu corpo tem a figura de uma pirâmide invertida e isso porque, como eu disse anteriormente, a testosterona afeta o crescimento e a maturação dos ossos, juntamente com os ossos faciais e a estrutura do ombro. Por isso, ele torna seus ombros e suas costas mais largos em comparação com sua cintura, que é a figura de super-herói mais comum, e isso é algo que nem todos nós temos. Portanto, se você tem essa figura, é mais do que evidente que a testosterona o ama. Agora, a maioria dos super-heróis, além de ter essa figura física, eles também a têm. Sinal número 7, que é muita força e muita massa muscular. A testosterona sempre esteve relacionada com a massa muscular, com o crescimento de nossos músculos. É por isso que muitos atletas fisiculturistas modelos de atores quando percebem que seu corpo não pode mais produzir testosterona naturalmente, eles escolhem usar esteroides anabolizantes para que possam ter o corpo de seus sonhos e ter muito mais músculo. Agora não estou dizendo que esta é uma boa opção, porque além de ser uma substância legal, a maioria de nossos países também foi provado que os esteroides têm muitos efeitos colaterais e bastante negativos, porém, através deles foi provado que quanto mais altos os níveis de testosterona, mais altos os níveis de testosterona. Quanto maior a força e a massa muscular de um indivíduo número 8. Você poderia facilmente notar que você tem níveis bastante altos de testosterona. Se você se sente excitado a maior parte do tempo, significa que seus níveis de testosterona são bastante altos quase que pelo telhado. É por isso que durante a fase da adolescência você pode fazer buracos em travesseiros porque durante esse tempo a testosterona está no auge e é também por isso que você tem ereções o dia inteiro o tempo todo. Sim, o tempo todo, qualquer que seja o clima, qualquer que seja o tempo, onde quer que você esteja. Número 9 Acne, espinhas e glaquiates. Todas aquelas borbulhas que são tão irritantes e sobre as quais nos sentimos tão mal, também são. Uma clara indicação de que você tem níveis muito altos de testosterona, e isso porque o hormônio testosterona tende a estimular demais as glândulas sebáceas e quanto mais óleo essas glândulas produzem, mais você tende a sofrer com a quebra da acne. Infelizmente, por último mas não menos importante, o número 10. Você pode dizer que você realmente tem muita testosterona, se você tem muitos pelos faciais e corporais, isto é, se você é um homem que se barbeia completamente. Bem, isso é um sinal claro de que você tem muita testosterona em seu corpo e que, como os pelos do corpo, se você tem pelos no peito, nas costas, no estômago e nas nádegas, é porque você é muito abençoado com este hormônio e eu sei, talvez para você isso seja um pouco irritante, mas, ao mesmo tempo, tenho certeza de que você não pode reclamar por parecer mais masculino do que seus amigos e bem rapazes, é isso para o vídeo de hoje, esses foram os 10 sinais bem claros de que seu corpo está cheio de testosterona. Gostou dessas informações? Deixe seu like, e comenta se você tem alguma dessas características. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho